Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 time, vou ter que te espancar, esse é o Dele Dele, que na rima tô à toa, tipo o grito do timão, só dali dali, rima boa, então você tenta pegar meu aliado, sabe que agora tá tudo esquematizado, cê pode ir pra parceiro, você é um vacilão, igual o Defi Delis, tem um plano pra te botar no chão. Primeiro round foi pra conta, Kaique terminou, Kaique volta, 30 segundos, DJ, fala. Ei, ei, pode ir lá, eu chego te matando, soldado bom, se eu cair, cai eu atirando, enquanto você aqui nem veio me atacando, se eu te derrubar, você é um bosta, se cair, cê cai sangrando, então você tá ligado, já tá osso, eu vi que já tem uma marca aqui no seu pescoço, tá ligado parceiro, você é vacilão, foi que das antigas, você dormiu com o bonde do tigrão, qual que é a parada, cê vem me explicar, eu mando a rima boa pra você raciocinar, a linha de raciocínio que vai te botar no chão, pois eu causo o seu declínio, você é só um vacilão. O louco, e aí dele, vai deixar, pai? 30 segundos pra você responder tudo o que ele falou, em altíssimo nível, vai que vai, DJ. O bagulho fica a dor, cê falou do meu pescoço, pode parar, e essas duas correntes é pra te enforcar, caralho, cê sabe que eu vou mandando e hoje eu dou o seu trabalho, eu vou mandando no freestyle e eu não brinco, a única coisa que eu consegui preparar foi no seu brinco, mas calma aí, cê falou do Corinthians, é só um caminho, então hoje cê vai ficar no cheirinho, parça, olha só que eu vou mandando, tá ligado moleque, é o jogo do Corinthians, cê vai passar estresse, ó, eu vou mandando no freestyle de improviso, é isso que eu fiz, mas você vai ficar no pó, e eu vou mandando o que cê gosta. Vou, vou, tá ligado, então eu sou chico, pode falar.